É hora do show! E salve, salve galera, bom dia, boa tarde e boa noite! Terça-feira mentira, quarta-feira no ar, DLC Velvet Shell, todo mundo já tá jogando, querendo saber como são os operadores, e voa lá, chegou a hora do Retalha fazer aqueles testes que a gente fez com a Ibana e também com o Echo, mas hoje a gente vai utilizar só a Mira mesmo, a operadora de defesa, então alguns testes são, será que o Glass quebra com o vidro blindado, atravessa o vidro blindado, faz alguma coisa nele, será que a Ash destrói? O que o drone da Twitch faz? Ele destrói aquele tubo vermelho ali, aquele tubito vermelho que segura consequentemente todo o vidro, o Alçapão dá pra colocar o... Como é o nome do gadget mesmo? É espelho negro? É espelho negro, é espelho negro, o X-Kairos quebra ou não, o Thermite ou quebra ou não, tem algum jeito de me alterar, etc, e assim por diante, vamos que vamos, como esse vídeo de Metal Overdages tá no ar, com a ajuda dele, Fontanella, olha que linda, espanhola ali, boa espanhola, e com ela, a caveira aqui, ô, caveira, chega pra lá, hum, rapaz, tá com agachamento em dia, então vamos que vamos, pra começar com tudo, já tô de Twitch aqui, joga aquele dronezinho no pé, e hora de saber, será que quebra ou será que não quebra, vamos lá, 3, 2, 1, lembrando que isso daqui se você atirar, jogar granada ou qualquer coisa que pegue, ele normalmente quebra, agora com o drone de choque, mesma coisa, é útil sim, então é verídico, pode utilizar sim o drone de choque, e é aquele esquema né, deixa seu drone de choque vivo, camuflado as vezes dentro do bombsite, o cara vai colocar, aí só vem aqui ó, e já era, bom, já fizemos o teste aqui com a Twitch, e ela quebra sim o espelho negro né, só acertar esse tubo de oxigênio, que daí já era, vamos fazer o teste agora com o Tec de Ash, e também o Fonta de Glass, pra ver se, primeiro o Ash destrói o espelho negro, que é um vidro blindado, segundo, se o tiro do Fonta atravessa, Tec, pode atirar. Caralho, ó, que... Eita! Acontece nada não, vai ficar bonitão, parece uma cápsula presa no vidro aí ó, nada, duas cargas, e nada, creio também que o Breach in Charge sirva pro mesmo, Fonta, agora estou na sua janela, exatamente mirando a sua frente, você está vendo aonde? Sua vez agora, será que vara? Não acontece nada aí, olha o som. Fonta gastou todos os tiros, nenhum varou, e não quebra, assim como no mapa avião, né, o vidro não quebra mais no mapa avião, só que ainda no mapa avião você consegue atravessar com o Glass, mas aqui, nada disso, nada vez, não tem como. Vamos pro próximo teste, próximo teste vai ser, será que dá pra colocar em alçapão? Pode ou não pode? Bom, uma das outras dúvidas que surgiu, até durante o próprio Invitational, é se você consegue colocar o espelho negro em cima de um alçapão. Vamos aqui testar então, já puxei o meu, podem ver, assim como o Breach in Charge, etc, ele tem a luzinha de quando é possível colocar, e quando não é possível, não tem como colocar então no alçapão, pode ver que ele não permite, não deixa você tentar. Seria maneiro, né, porque pelo menos você ia conseguir ver até o cara passando embaixo, podia fazer umas traps sinistras, mas por enquanto ainda não dá. Quem sabe futuramente eles liberem pra fazer isso. Vamos agora testar, se você quebrar a parede, né, se você quebrar em volta do espelho negro, como que funciona, e se ele quebra ou não. Bom, agora o Tech vai testar o X-Carios, ele vai atirar um embaixo, um em cima e outro na lateral, vamos ver se funciona desse jeito. Tem chance de não funcionar, porque tá colado até na própria parede daquele lado, né, mas esse lado tá livre, vamos ver o que que sai. Duas cargas. E a terceira. Parede destruída, pixel abertinho, conseguiu explodir tanto em cima quanto embaixo, não necessariamente precisou ficar em cima do vidro. Também tem uma outra opção, que às vezes é você colocar esse espelho negro até numa parede que não tá fortificada, mas aí, claro que os tiros atravessam por baixo, por cima. Vamos tentar agora dar um jeito de quebrar aqui, vou consultar o Fonto. Fonto, vem comigo aqui também, do mesmo lado. Calma aí, vamos ficar junto aí. O cara pode vir por aqui, vai, vamos começar a destruir tudo em volta e arrancar o pedaço. Eu tô com a minha Shot 12. O ponto tá de Buck, meu Deus do céu, não dá nem graça. E sumiu. É assim que você faz pra atirar o espelho negro, você consegue atirar em volta. O Buck é o mais recomendado, porque o Buck, hoje em dia, o dano dele numa parede de madeira tá gigantesco. Em compensação da Shot 12 é esse daqui, ó. Enquanto o do Buck é aquilo ali, ó. Tem uma leve diferença. É, galera, agora chegou a hora de testar o X-Kylos da Ibana, pra ver se ele destrói a parede fortificada. No caso, o espelho negro aqui, exato. Esse daqui que não tem choque. E a nossa segunda opção é essa que o Fonto já deixou com choque. Vamos testar primeiro aqui na parede sem choque. Pode ver, entrou ali certinho a 6, tem umas outras tortas ali, mas vai conseguir fazer certinho o buraco. Oi, Tech, surpresa, rapaz. Ah, fez quase um coração. Fez quase um coração aqui desse lado, velho. Ou um diamante até. É a nossa patente dessa sezão. É a nossa patente. Agora vamos testar o X-Kylos aqui na parede com fio de choque. Será que no espelho negro ele vai grudar? Será que ele vai dar algum problema? Eu vou até chegar bem perto, pra ver se não tem problema. Ou aqui de lado. Acho que é sim de lado, ó. Talvez favoreça. Vamos lá. 3, 2, 1. Nada. Não funciona. Não tem como. Bom, agora vamos aos testes do Sledge e do Thermite. O Fonto tá com o Sledge, ele vai tentar dar uma marretada no vidro, pra ver se resiste. Muito provavelmente vai resistir, né? O negócio dura tudo. Tá aí, ó. Acertou. Mais ou menos, né? Acertou bem, mais ou menos. Mas não destrói o vidro. Ele fica por inteiro. Só consegue desligar realmente a madeira. Já o Tec, ele vai tentar o esquema do quê? Colocar a carga exotérmica em cima e embaixo, pra ver se funciona. Carga exotérmica em cima colocada. E o que que acontece? O vidro continua, mas a parte de cima foi totalmente destruída. Vamos lá em cima dar uma olhada. Um dos detalhes é que desse jeito, mesmo no rapel, o jogador não consegue entrar. Ele não tem espaço suficiente, apesar de ser grande, o jogador é um pouquinho maior. E aí não passa aqui pra entrar. Não dá pra entrar pelo rapel. Ele teria que colocar, talvez, um Thermite embaixo, pra quebrar. Bom, o Tec já me fez uma correção aqui. Não dá pra colocar a carga exotérmica em cima do vidro. O jogo não permite. Então você tem a opção de colocar realmente um Thermite em cima. E aí o outro você colocaria embaixo do vidro blindado. Vamos ver com ele colocando agora o que acontece. Provavelmente agora vai sim destruir por completo aquela parede. Como vocês podem ver, tem que primeiro explodir a carga exotérmica em cima e depois a de baixo. E voa lá, tática Michael Bay funcionando. Uma outra opção que a gente vai testar aqui agora é... E a C4? Ela dá dano? Não dá? Vamos testar aqui jogando a C4 aqui. C4 na frente. E... Nada. C4 continua inteira. Se eu jogasse a C4 na parte de trás, ia quebrar o vidro porque ia atingir o tubo de oxigênio. E se você gostou desse vídeo, já sabe meu amigo, deixa aquele like. Eu sou o Retardo, vou ficando por aqui. Muito obrigado Tec e Fonta por me ajudarem. E bem-vindos a La Pela Blanca Hotel Club. E cuidado meu amigo, toda janela pode esconder um segredinho. E se você gostou desse vídeo. E se eu gostou desse vídeo.